E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Para aí, Binhê, nada mais justo deixar você escolher o que a gente vai buscar aqui na conta do X2Gab. Já vou depositar aqui, ó, PicPay, cupom SONHO, 40%, 100 dólares. Para aí, Binhê, fala aí o que tu quer que nós pegamos para ele? Uma faca. Vamos lá, Cláudio, 140 dólar. Eu vou garantir duas caixas covert para ele com bônus. Ainda vai sobrar 100 dólares de saldo real, né? Duas covert. Parou! M4 Azimov! Eu jurei que ia passar, velho. Então toma essa. Mano, aqui tem a opção de pegar esse M4 Azimov. Eu vim aqui no Alphyskins e trocar, né? Pega ela. Ah, quem quer que pegue ela? Então vamos pegar, né? Olha lá, aí, ó. God, God, God. Mano, o bônus já virou 70 dólares e a gente gastou... A gente não gastou nada do saldo real, velho. A gente depositou 100 dólares para ele, 100 virou 140. Gastamos 40, virou 70. Aqui agora não é vai atrás da faca, né? Que o Paraíba queria. Não é ganhar na conta do X2Gab. Vamos atrás dela. Será que vem aqui, Clás? Será que vem aqui? Eita, beitas, muito. Vem, faquinha. Vem, faquinha. Vem, faquinha. Chegou a M4. A Empator. Vem, faquinha. Ah! Mano, a faca vem na hora que a gente menos espera, tá ligado? Tipo... Pô, guys, só tem mais 50 dólar. Eu falei! Eu falei! Eu falei! É quando a gente menos espera, velho! 86 dólares. Gut, knife, forest, didi, pet. Tá lá, mano. Agora deu bom demais. Depositamos 100. Ó, não tá tendo essa gut no momento. Porém, tá dando pra pegar umas isquinhas aqui bem legal. Tá dando pra pegar luvinha girafa. A gente deixa aqui e você tenta pegar depois. Aí, ó, já chegou também a M4 aqui, ó. Veterana de guerra. Veio com vários adesivos da VP. Vale 317 reais. M4 Empator mais 60 reais. Então aqui já tem 380 reais. Mais agora essa faca aqui de 80. Pô, vou pegar essa Handwraps Gireife. Gireife. Girafa. A luva da girafa fica igual o mamuto. Mamuto? Tá lá, então. Fica igual o mamuto, hein? E, mano, aqui nós já saímos benzaço, né? 80 com mais 80. A gente já saiu com 160 dólares. 165, mais ou menos. Ainda tem 43. Sabe o que eu vou fazer aqui pra tu, meu querido? Eu vou garantir mais skin, velho. Mais duas Covert. O que vier, veio. Nossa, eu achei que ia vir uma Vulcan, tá? Mais 26 dólares aí, ó. Mais de 100 reais extra aí pra tua. Uma USP e uma Otakar. Então saímos com quase 200 dólares aqui da conta dele. Opa, chegou a USP. Puxa, pisada. Veterana. Mas essa USP aqui só muda o brilho, né, clã? Ela não é aquelas que desgasta mesmo. Só muda o brilho. Mais 60 reais. Ai, eu tô ansioso pra ver como que vai vir a K e a Luvinha. Só chegou a Luvinha aqui também. Luvinha Girafa, mais 420 reais. Paulo, você acha que vale a pena abrir uma caixa só de facas pra garantir a faca com 400 dólares? E o que você faria? Mano, essa caixa aqui, ela é aquele bagulho, né? Ela é 880. Pra você abrir uma caixa dessa, 371, tu precisa depositar uns 270, né? 270, mais ou menos. Pô, 270. Tu tem 40% de chance de sair na Gude. Tô louco, faz o teste aí, Saulão. Aqui eu acho que é Red. Você perderia 70 dólares nessa brincadeirola. Abre mais uma. Isso daqui eu acho que paga. 392. Aí você vai falar, pô, Saulão, ficou 20 dólares no lucro. Não, muito mais de 20 dólares, porque você depositou 270. 270. Pegou 392? 120 dólares de lucro. É aquela caixa assim que, tipo, é a Gude. Vou até pegar essa daqui, ó. Não tem essa? Qual faca eu pego pra sorte... Eu tô pensando em pegar uma... Vocês não gostariam de um sorteio de uma desert dessa, velho? Tipo, seria diferenciado. Um diazinho só de sorteio relâmpago seria diferente dos demais. Porém, é uma deserta absurda, né? Vamos nela, vamos nela, vamos nela. Porque todo dia a gente faz um sorteio relâmpago, né? Vocês estão ligados? Todo dia é um sorteio relâmpago. E aí todo dia é um item assim, absurdo. Aí tem o sorteio mensal também. 1.900 reais ela vale. 1.900. Float 0.02. Vai ser adesivo aqui que dá pra arrancar ele fora, né? Tem nem quem que é esse cara. Arranca fora essa porra. Tipo, é uma deserta maravilhosa. Só que vocês vão se surpreender com ela no CS2, tá? Vou mostrar agora. Ó, irmão, depois você aceita aí a sacada. Deixa eu fazer só a somatória total aqui. De quanto que a gente pegou pra você. 317 mais 60 mais 57 mais 419 mais... Quanto que deve valer a sacada aqui? Uns 80, 90 reais? Uns 90, né? Eu vou colocar 80. 933. 191 dólares. A gente depositou 190 dólares de lucro. Pro inscrito foi 100% lucro, né? Pro inscrito foi 100% lucro. Mas foi 91 de caso ele tivesse depositado. Agora, vamos lá no CS2. Só pra ver um negocinho. Inclusive, dá pra gente ver já de uma vez. Já vou aproveitar que tô abrindo o CS2. Aquela carambite que o inscrito ganhou com 10 dólares. Lá foi surreal. A gente vai ver também. Olha só essa deserta, pô. Olha só essa deserta, meus amigos. Eu achei ela maravilhosa, magnífica. Agora eu vou mostrar pra vocês a carambite do inscrito e depois eu vou mostrar pra vocês como ele ganhou essa carambite, tá? Eu fiz até um history lá, postei. Vou mostrar no history. Inclusive, ele ganhou mais coisa no CS2. Cigonete depois, viu? Que a carambite tá aqui. Ele pegou uma Glock, uma M4, uma 5-7, uma Desert, uma Alp, outra Desert, uma Galil, uma MP9, outra K. Olha isso aqui. Esse aqui é o Playside, clã. Inclusive, na moral mesmo. Mano, de verdade. Olha a carambite do inscrito. Essa daqui. Linda, né? Agora eu vou inspecionar uma Black Pearl. Vamos ver qual é. Olha, na moral, velho, a carambite que ele ganhou no CS2 com 10 dólares tá muito parecida com uma Black Pearl. Não chega a ser uma Black Pearl, tá? Ela é phase 1. Ela é phase 1. Só que ela tá muito parecida com uma Black Pearl, velho. Tá muito semelhante, muito da hora. Olha. Essa daqui é a do inscrito. Essa daqui é a Black Pearl. Tá muito parecido, velho. Como ele ganhou. Vou mostrar aqui pra vocês. Guys, olha só que sinistro o que acabou de acontecer aqui. Eu tô em live. O inscrito acabou de fazer 10 dólares e virar 1.357. Aí você fala, pô, deve ter tentado muitas vezes, né? Ele tava jogando um dó na luva, não pegou e tal. 10 dólares, apenas uma tentativa. 10 dólares, virou 1.357. Parabéns aí, Sawiel. Carambite Doppler. Caralho. Insano. E parabéns a todo mundo aqui que tá voando, né? CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Olha lá, velho. Foi ao vivo aqui em live. A gente viu isso na hora. Apitou aqui a notificação, aqui o alerta dos drops recentes, né? O cara literalmente fez 10 dólares, virar 1.300 e tanto. E ela na Steam custa 8.500 reais. 10 dólares, virou uma Carambite de 8.500 reais. Um tiro, tá? Não foram, tipo, 20, 30, 40, 50 tiros, não. Um tiro. Um tiro de 10 dólares. Surreal, velho. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito.